Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos falar do cara do momento? Cara do momento, acho que não tem pra ninguém, mentira. Julimar muito bem, Fernandinho muito bem, mas quem diria que num momento muito importante da temporada, quando o Atlético tava cheio de desfalque, quando o Atlético tinha decisões como essa contra o Ipiranga, quando o Atlético perde o seu artilheiro da temporada, o Gonzalo Mastriani, que não seria o Pablo que substituiria o Mastriani e daria a conta do recado. E sim, Lucas Diorio, porque eu acho que o Lucas Diorio é uma contratação que ela chegou já sendo muito injustiçada. Independente se o Diorio fosse bom ou se o Diorio fosse mal o jogador, Eu tenho certeza que 99% das pessoas que avaliaram mal o Lucas Diorio não tinham conhecimento do que o Lucas Diorio podia entregar. Não tinham conhecimento do real impacto que o Lucas Diorio já teve em qualquer um dos seus times na carreira. Então ficou aquela imagem de um atacante ruim, sendo que ninguém sabia se ele era bom ou se ele era ruim. E não que o Lucas Diorio seja um grande craque, e não que o Lucas Diorio seja um fenômeno da área. Mas, se a gente for parar para prestar atenção, o que o Diorio entrega hoje, o que o Pablo entrega hoje, e até mesmo o que o Mastriani entrega hoje, se tem alguma disputa para o time do Atlético, o Pablo está de fora. É Diorio e Mastriani. E se tem algum jogador que tem que ser esse substituto ideal do Mastriani, é o Lucas Diorio. Hoje o Lucas Diorio engole o Pablo em absolutamente qualquer quesito. Seja quesito físico, seja quesito técnico, seja quesito de gol. E olha que o Pablo tem, pelo menos, algumas participações recentes contra o Vitória, contra o Atlético Uniense. Mas mesmo assim, no final das contas, o que faz diferença é gol. A diferença de Diorio e Pablo não é apenas de gol, é de disposição, é de outros fatores. Mas o gol tem um valor muito forte quando a gente fala de centroavante. E o Diorio começa a conquistar o torcedor do Atlético, que tinha taxado ele de maneira negativa antes dele chegar, com um gol. E no final das contas, vai ser a chave para ele terminar a temporada sendo uma peça importante, para ele continuar sendo uma peça importante para o time do Martin Varini. E eu vou te contar, para um time que cria quanto o Atlético cria, e para um time que eu tenho certeza que vai passar a criar muito mais, porque tem um treinador voltado mais para esse lado ofensivo, que vai ocupar mais o campo de defesa do adversário, eu tenho certeza que o Diorio vai receber mais bola, que o Mastrani vai receber mais bola. O Pablo, querendo ou não, só não recebe mais bola, porque está sempre numa posição ruim. E quem conseguir aproveitar essas chances que o Atlético for criando, vai fazer mais gol. E é o momento do Diorio. Pode ser que em algum momento volte a ser o momento do Pablo? Pode até ser. Pode ser que em algum momento volte a ser o momento Mastrani? Pode até ser. Mas nesse momento, é do Lucas Diorio e é sobre ele que a gente vai falar. Vou pedir seu like, vou pedir para você se inscrever no canal. Vou lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. E cara, vamos lá, vamos a alguns fatos. O Atlético, ele só tem um atacante que decidiu o título continental, tá? O principal título do continente só tem um. Pablo decidiu o Sul-Americano, mas na América do Sul seria Libertadores. Sendo importante, sendo decisivo, semifinal e final. De todos os atacantes do Atlético, no começo da temporada, um tinha a melhor média que todos. O Lucas Diorio nunca foi qualquer um. O Lucas Diorio foi um atacante que conseguiu se destacar em uma liga que, pra mim, é até melhor que a liga brasileira, que é o futebol mexicano. Tanto que a gente tá aqui com a camisa do Aberi. E cara, pra você se dar bem no futebol mexicano, como centroavante, você precisa ter o mínimo de capacidade de ser um atacante que gera algum impacto. E o Lucas Diorio, ele tem uma temporada muito abaixo no Pachuca. E eu acho que é só por isso que ele veio pro Atlético. Porque se o Lucas Diorio mantivesse o nível que ele tinha no Leon, ele não teria vindo pro Atlético, porque aí ele seria de um valor ainda maior. O Lucas Diorio não foi barato, o Lucas Diorio ganha um salário alto. Mas o Lucas Diorio, ele se mostra um cara que pode te entregar um bem, que é o bem mais valioso do futebol. Gol. Eu tenho certeza que depois dos gols que o Diorio fez, ninguém pensou. Ah, o Diorio ganha tanto salário, o Diorio isso, o Diorio aquilo. E olha que o Diorio foi muito injustiçado. Até mentiras sobre o Lucas Diorio de não ser um cara bom de grupo inventário. E não que o Diorio seja um coitado. E acho que em nenhum momento o Diorio se colocou na posição de coitado. O Diorio foi lá, trabalhou, até o momento que o Cuca precisou começar a usar, o Juca começou a precisar usar, o Varini começou a precisar usar. E ele tá aí. Entrando, se movimentando bem, dando boa dinâmica no ataque. Porque eu acho que o Diorio é 9-9, tá? Esse papo que o Diorio é mais segundo atacante, mais atacante de movimentação. O Pablo tá fazendo eu pegar trauma por esse suposto atacante de movimentação. Eu acho que a gente tem que ir pra esse lado, buscar esse perfil. Sabe, acho que o Pablo tá deixando o torcedor do Atlético, porra... Porque, cara, é um atacante que não tá na área. Mas é um 9-9, um 9 de imposição. Um 9 que vem crescendo nas principais competições, entregando gol no Campeonato Brasileiro. Entregando gol na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana. Não é um cara que tá focado só os gols no Campeonato Paranaense. Mas é um cara que, volto a dizer, tem boa mobilidade. Acho que transforma o ataque num ataque mais dinâmico. Acho que vem tendo até mais capacidade de associar, de criar boas tabelas, de criar bons diálogos. A tabela que ele cria com o Léo Godói ali, onde ele dá a bola pro Godói, se posiciona pra cabecear e quase faz um gol, mostra essa capacidade de óleo. Acho que fisicamente, pra disputar com os zagueiros, pra empurrar a defesa pra trás, pra ganhar disputas aéreas, é um jogador que tá muito preparado. E o Atlético, ele vai ganhando opções mais confiáveis ao longo do ano. Eu acho difícil o Benítez dar a reviravolta que o Diorio conseguiu dar. Mas, no final das contas, ter o Diorio bem é mais uma peça pro Martim Varini usar. Uma peça que parecia descartada, uma peça que parecia que não conseguiria ser útil dentro do contexto atlético. O Diorio, ele é um personagem tão legal, que ele é até carismático, bicho. O Diorio é um personagem tão legal, que eu acho que ele vai acabar conquistando a torcida com gols e com esse jeitinho. Mas acho que deixa um ensinamento. Acho que todo jogador merece o benefício da dúvida. Ainda mais atacante. Atacante tem muito essa questão de fase, tem muito essa questão de momento. Daqui a pouco a gente pode estar xingando o Diorio, daqui a pouco a gente pode estar exaltando o Pablo. O futebol é muito cíclico. Mas como o futebol é muito cíclico, acho que a gente tem que desfrutar e aproveitar ao máximo a fase do Diorio. Tem uma expressão que eu vejo usar muito mais no basquete e no futebol. Que o jogador, ele tá quente, né? Que o jogador, ele tá dando resposta. Que o jogador, ele tá entregando. Que o jogador, ele tá sendo importante. Eu acho que o Lucas Diorio, ele tá quente. E assim, contra o Serro, um jogo físico pra caramba, Diorio. Contra o Bragantino, um jogo chato pra caramba, Diorio. Pra mim, quanto mais dele não voltar e voltar 100%, o Atlético tem que apostar no Lucas Diorio. Que é o titular do ataque hoje. É o cara que tá mais perto de entregar gol. É o cara que se movimenta melhor. É o cara que fisicamente tá mais preparado. Eu acho que é muito difícil discordar disso. Então, assim... A gente tá conhecendo a realidade do Lucas Diorio ainda. Mas tá sendo legal de conhecer. Pra mim, baita, 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 baita personagem. Tamo junto a nós. Tamo junto a nós.